E aí galera, eu sou o Wix de Getro com mais um vídeo e hoje eu tô aqui com a Karol! Oi! E hoje a gente vai provar as balas mais ácidas do mundo! A gente tem muita, muita coisa aqui. E a gente vai começar dos mais fracos para os mais fortes. Mas você sabe medir isso? Não. Então é isso mesmo! Antes de começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal do Rick. E é isso aí. Essa caixa daqui é Plutonita, Japão e México. México, tem sabor pimenta mais laranja. Pimenta e o do Japão é aquele negócio verde, ele tem peru verde no seu nome. Açabe, mas menos aqui. Açabe. Qual que você quer provar? Japão, vai. Ui, é branco o negócio? Como assim? Deixa um ovo, vai. Tem um ovo dentro, mano. Eu gosto mesmo assim, ó. É. É muito ruim. No fundinho tem o gosto de açabe, não tem? Mas não é forte. É tipo... Sabe o cheiro? Tem o cheiro do gosto. É bom. A próxima bola que a gente vai provar é a Plutonita México. Essa aqui é de pimenta. Essa aqui vai abrir. Ah, laranja eu não gosto de laranja. Caraca, é verde o negócio. Essa é verde. Como assim, meu? Caraca, é o açabe devido. Ah, deu algo de errado aqui. Tudo de errado. Essa aqui é pimenta com o quê? Nossa, pimenta com laranja. Nossa, é ruim essa daqui. É. A laranja que é ruim. Não tem pimenta, não. Depois no final fica boa. Eu acho que zero. Eu acho que a pimenta não é muito bem, não. Hummm. Eu babo tudo aqui. Bom, vamos para as balinhas. Essa aqui é a colchina com fete. As balinhas de goma. Ih, essa aqui eu nunca tinha vindo a Plutonita. É de... São rodinhas, astas. Tipo uma... Nem chega a ser bala. Porque é tardio aqui, né? Doce. Vamos comer uma de cada. Olha, tem uma de cada coisa que isso aqui é bom? Nossa, bom. É muito... Hummm. Hummm. Não gostei não, é ruim. Hummm. Não gostei. É, depois que é bom. Só quero comer a verde. É ruim. Essa é pior. Vamos comer a verde. Um gosto de gelatina, sei lá. Só um pouquinho de azedinha. Esse aqui tem gosto de gelatina. É muito ácido no começo. Tem azedinhas. E depois... Hummm. Delicinha. Depois fica bom. O próximo é um negócio que eu nunca vi na vida dessa Plutonita que venenosa. É uma cobra, ó. Nossa, eu também disse aqui, meu. Achei que fosse... Caraca. Duas minhocas dentro. É uma cobra, mano. Olha isso aqui, velho. Caraca. Estica. Vai estourar. Vai, virar. Comi. Tenta no meu olho. Nossa, é ácido. Tem dois gostos diferentes. Nossa. Ai, minha língua. Eu não... Eu não entendi o sabor. Você não entende o sabor? Não. Nossa, é ácido. É banana. Nossa, esse daqui é arroz. Mas é mó da hora, estica, ó. É muito ruim. Não, não gostei. É tipo laranja, é verdade. É tipo laranja. É tipo uma laranja. Bem ácido. Horrível esse daqui. Posso cuspir fogo agora. Fiquei, tá ruim. A próxima é essa Plutonita aqui de ursinho, ó. Que é ácido. Várias cores e sabores. É bem bonito, ó. Eita, Priola. Olha o que ele faz. Bota tudo na boca. Olha, olha. Pega um pouco, pega um pouco, pega um pouco. Pega mais um pouquinho aí pra jogar na boca. Não. Vai. Pode ser eu fazer isso. Fez. O maluco é brabo. O maluco é brabo. O maluco é brabo. O maluco é brabo. Se um aqui pra mim tá ruim. Não, não é muito, não é muito, não é muito. Não é muito, não é muito. Não é muito, não é muito. Que são os mais fortes da Plutonita que a gente tem. Língua ácida de zumbi. Cabeça de abóbora. Baba de bruxa. Ai, sempre faz comer esses daqui. Vai, vamos comer. Baba de bruxa. Eu já tô com um do zumbi na mão. Ah, tá com um do zumbi na mão também. Vamos comer o língua de zumbi. Vai, eixa. Língua de zumbi é língua ácida. Olha, é bonitinha a bolinha. Ah, sei lá. Ai, tem gosto de morder. Nossa. Que estranho. Nossa. Fica de grote ou bala? Não parece, não. Não mesmo. Tá desmontando tudo. Ai, minha língua. Nossa. Olha a câmera, tá vermelho. Chorei agora. Eu não sei, acho que já pifou a minha boca. Não tô sentindo gosto de nada, mano. É molenga isso daqui. É molenguinha, mano. Olha só que tem um suquinho ali dentro. Que é potente. Que é horrível. Potente aquele suquinho lá do interno. É tudo de limão, meu. Que saco. O próximo é o baba de bruxa. Vai, vai, vai. Vamos ali, vamos ali. Ah, docinho primeiro, ó. Olha, uma cascona. Que gosto é esse, filho? Será que é agonia? Hum? Nossa, é muito ruim. O começo era mó bom. É docinho. Aí sai um líquido. Aí você morde assim, sai um líquido. Sai uma gema desse negócio aqui, mano. Queima tudo. Próximo é o cabeça de abóbora. É o nosso último chiclete da Plutonita. Nossa, eu não gosto de abóbora, sério. Porque você tem medo. Eu não gosto de comer abóbora. É muxo. Olha aqui. Muxou, velho. Eu imagino que eu fiz isso, ó. Num papel, velho. Ah, é muito ruim. Ah, esse é ruim. Muito ruim isso daqui. Nossa, é muito ruim. Esse aqui é ruim. Nossa. Fica na boca, meu. É horrível. Tchau. 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 Tchau.